oi tudo bem tudo bom prazer é meu tô feliz que a gente vai fazer ai eu também tinha muito a vontade de conhecer seu trabalho interno, imagina, vai deixar muito mais, vamos lá moderna eu achei que ficou muito boa a cor, gente, é então, exatamente o que eu queria porque eu não sei se você agora, mas eu vou perguntar se você se você se tornou se você se tornou, se você se tornou, se você se tornou, mas você sabe que eu desejo você eu desejo você